Nós estamos com alguns atletas no DM, decorrente de treino mesmo, são consequências de treino mesmo, são dores musculares, tendinites, tudo dentro do esperado, tá? Com exceção de dois atletas, o Edmar, bem conhecido como Ronaldão, apresenta uma lesão ligamentar de joelho, tá? E deverá ser submetida a tratamento cirúrgico. Essa lesão ligamentar vai deixar o atleta afastado por cerca de quatro a seis meses, tá? É o período de reabilitação dele, tá? Mas nada de extraordinário. Agora o segundo atleta, né? Como todos já sabem, é o Marcelo Bonan, nosso goleiro, apresentou uma dor após treinamento, um bloqueio do joelho, realizou uma ressonância magnética que mostrou uma confirmação do que nós já imaginávamos, que era uma lesão de menisco, que deverá ser submetida também a tratamento cirúrgico ainda durante essa semana. Provavelmente sexta-feira, a seguir a do Edmar, tá? E o Marcelo Bonan, provavelmente, tá? Eu gosto sempre de citar, é um tempo estimado, pode ser um pouco a mais, também um pouco a menos. O tempo estimado de recuperação do Marcelo Bonan é em torno de trinta dias, tá? É o período que deve permanecer afastado. E com relação ao Gustavo Papa e o Júlio César, ambos eles apresentaram dores musculares e eles já estão orientados de quando sentir essas dores, eles não têm que insistir no treinamento, eles têm que informar o professor Ferdinando para retirá-los do treinamento, como realmente eles fizeram, que é uma evidência que a gente está usando para evitar exatamente uma lesão maior. quando elas já chegam, vou usar o Linguajá quando viram no futebol, né? Quando elas já têm, quando ela abre a lesão, quando abre a musculatura, quando racha, quando estoura, como é que está? Estourou, né? Mas essas dores musculares que você tem, inclusive hoje, tá aqui um atleta presente, hoje a gente conversou sobre isso, não deixe agravar. Eu fui ao ouvir isso hoje, não deixe agravar. O médico também me aconselha isso, o fisioterapeuta também, e agenda a comissão também. Hoje, antes do treinamento, a gente teve uma conversa, batemos muito nesse tópico, há pedido já do e-mail, né? Pela experiência que a gente já tem. Quando o jogador sente um desconforto, já sai. Então não é uma, não é, não tem estiramento, não tem, não tem contratura ainda caracterizada. Agora, se tem um desconforto, sai. Não, eu acho que, eu acho assim, como a gente tem um grupo muito bom, eu expliquei para eles hoje, eu sei que todos eles têm uma condição de jogar. E eles sabem disso, e eu sei disso. Para mim é difícil, porque eu sei que eu tenho um grupo bom. Eu preciso ter tranquilidade para trabalhar quem não tem, né? Porque eu acredito que existem alguns pequenos casamentos dentro do grupo, quem casa melhor, falando de uma forma bem popular. e eu falo desse jeito, falei desse jeito para eles. O grupo é muito bom, muito profissional, muito consciente, entendeu? Isso a gente só tem que alugiar sempre. Ah, estou muito feliz de estar fazendo parte do clube tão grande como o Fortaleza. acho que agora é continuar trabalhando do jeito que eu estou trabalhando. Naturalmente, eu tenho a minha oportunidade, estou tendo a minha oportunidade agora, vou procurar agarrar o máximo para não sair mais do time, mas sempre respeitando os jogadores da minha posição, que são atletas de altíssima qualidade e continuar trabalhando do jeito que eu estou trabalhando. um pouco complicado ali na lateral, mas vou conversar com o professor Ferdinando, ele já começou comigo já, e é uma posição um pouco complicada, já joguei ali, mas só para quebrar um galho, mas vou, estou conversando com ele, eu não sei se ele pretende me utilizar de lateral até o fim do campeonato, não sei, a gente vai conversar, vai ver o que é melhor para os dois. Gosto de jogar, tanto de zagueiro como de volante, na lateral mesmo, como ele falou para mim, tem só o máximo todo enquanto, não tem como fazer o meu coletivo sair na outra lateral. E ele me perguntou se eu podia ajudar ele ali, eu estou ajudando, mas eu gosto mesmo de jogar, vou nas águas de volante. E ele sabe disso também, ele me conhece já, ele falou isso, e eu vou trabalhar, esperar aí a definição dele, para a gente conseguir brigar pelo espaço na equipe, junto com os companheiros, mas uma posição de zagueiro de volante na lateral para mim é um pouco complicado. E aí